Fala minha gente, tudo bem com vocês? Um forte abraço aqui desse amigo de vocês aqui, Ednaldo Pereira Pessoal, eu passando aqui rapidinho pra deixar esse recado pra vocês Em consideração, carinho, o amor que eu tenho por cada um de vocês Dizer que não foi possível postar vídeo hoje, né? A minha rotina de postar vídeo, você que tá novo agora no canal, é dia sim, dia não Mas aí esse final de semana não foi possível postar vídeo Eu espero que vocês me compreendam E esse final de semana, aliás, essa semana a gente retoma a nossa trajetória de gravação de vídeos aqui no sítio pra vocês Valeu minha gente, passando aqui pra deixar uma boa noite Uma semana abençoada, produtiva, na presença de Deus Tchau minha gente, até a próxima